Elis Mek, tá na casa, dela casa La familia Vaz, dela casa SWG, dela casa Mani Pro, dela casa Dela casa Enquanto eu tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Enquanto eu tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Projeto colabra pra executar De casa de papel não atuar Faz que inovação, inovação Hoje o foco é aluno porque entende a dona É tudo um bom aluno, é professor Por isso me chamam de professor Niggas não focam pra Berlin A mina focam a cidade pinta Niggas conseguem se atingir Não sem banda, a mim sempre equipe Contenta, compara pra nada De mundo, no dono e divino De bolso e mistério, portanto, não nascendo sempre o primeiro Sempre o primeiro, curto o ouro tipo o cefa Eu não consegui daquema Eu não consegui daquema, niggas Niggas eu não consegui daquema La familia Enquanto tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Enquanto tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Enquanto niggas roba eu fabrico Eles me veem como um inimigo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu tenho tropa nessa guerra Portanto não me diga, niggas espera Ataco e arranco como a fera Foco pra quem lhe explica da mão Basta sempre em minha exploração Pra me fazer um som, pra me fazer um som Na casa de papel não está em dentro Que é novo som, niggas sente medo É culpa credo, é culpa credo O que está ali pra roubar dinheiro O que está ali pra fazer primeiro O que está ali pra roubar dinheiro, não O que está ali pra fazer em primeira mão Em primeira mão Enquanto tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Enquanto tenho papel e mercúrio Eu faço o Mane sempre em um segundo Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu sou, dela casa Eu sou, dela casa De papel, eu souini descriptions Eu sou, Lebenserda, Nas organizações Não